Música Olá, bom dia! 6 de abril e o Zoom Notícias começa agora! E a quinta-feira amanhece com sol entre nuvens e deve permanecer assim ao longo do dia. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus. Crianças sem aula. Ontem os pais se surpreenderam quando foram levar seus filhos à creche Colmeia do Senhor. A creche Colmeia do Senhor fica aqui no Prado e funciona como uma instituição filantrópica. Só que 280 alunos são subsidiados da Prefeitura e hoje os funcionários entraram em greve porque estão 4 meses sem pagamento. Eu vou conversar aqui com a Nelma, que é a coordenadora de turno e vai falar com a gente sobre esse assunto. Nelma, a coordenação foi surpreendida pelos funcionários? A coordenação foi surpreendida porque essa foi uma decisão dos funcionários e não da direção. A direção em momento nenhum ficou sabendo dessa greve. E foi mandado um ofício para a Prefeitura na segunda-feira. Foi enviado um ofício também para a Secretaria Municipal de Educação. solicitando que eles nos enviassem uma data prévia sobre a assinatura da subvenção. Até o momento não obtivemos essa resposta. Daí os funcionários ontem resolveu fazer essa paralisação. Os alunos que são do particular continuam tendo atendimento. Só os alunos do público que não. Os alunos, volto a dizer, a nossa creche é filantrópica com a subvenção da Prefeitura. Onde atendemos 280 crianças da Prefeitura. O particular, nós temos 60 crianças do particular e 10 do berçário que pagam por estar aqui. Sendo que é um valor acessível, onde os pais conseguem pagar. E esse valor é revertido para ajudar a instituição. Os alunos do particular não foram prejudicados. Eles estão aqui conosco, estão em aulas, estão em atividades recreativas. Os funcionários do particular continuam trabalhando. Porém, da creche, eles resolveram fazer essa paralisação. São quantos funcionários em greve? Olha, nós temos em média mais ou menos de 40 a 45 funcionários. Eu creio que aí nós temos mais ou menos 35 funcionários em greve. E amanhã essa greve continua? Vai depender dos funcionários e da nossa resposta também da Prefeitura. Eu não posso dizer muita coisa, né? Porém, se vocês quiserem fazer uma reportagem, amanhã o presidente da creche estará aqui às 7 horas da manhã. Então, assim, quem quiser conversar com ele, maior esclarecimento, eu peço vocês que retornem amanhã. Obrigada pela sua participação. Eu entendo que você tenha sido surpreendida, porque realmente é um direito dos funcionários. 280 crianças estão sem atendimento. E fica, então, à espera que a Prefeitura pague 4 meses de salário atrasado. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação esclareceu que está em análise no Conselho de Educação o processo de renovação da subvenção. O processo apresentou divergências no plano de trabalho, como alimentação e gás. A instituição tem ainda problemas de documentação quanto ao CNPJ e suas funções. A Prefeitura informou ainda que repassa de acordo com o total de alunos subvencionados e ainda há interesse de renovação com a instituição. O CEP, Sindicato dos Professores, também esteve na unidade para acompanhar a situação. Está à procura de capacitação? Confira as informações com o repórter Andressa Brauer. Autoestima para o Crescimento Profissional. Esse é o tema de uma palestra que vai acontecer aqui na cidade. E é importante tanto para quem já está no mercado de trabalho quanto para quem vai entrar. A Verônica Barros, que está organizando essa palestra, vai conversar com a gente nesse momento exatamente sobre isso. Verônica, por que é tão importante a pessoa se preparar? Olha, é importante para você manter a sua empregabilidade. Hoje em dia as oportunidades são poucas e não basta o conhecimento. É importante que você saiba que estará sendo avaliada também pelo seu comportamento. E como na vida o mais difícil é conviver, a gente muitas vezes leva os nossos desequilíbrios e as nossas dificuldades emocionais para o ambiente de trabalho. Então, quanto mais equilibrado você estiver, quanto menor for o seu pavio, quanto maior a possibilidade de você contar até 10, melhor será para a sua empregabilidade. E quem pode participar dessa palestra? É aberta a todos. Minha palestra é aberta a todos. E especialmente as pessoas que já estão no mercado de trabalho, a gente vê muitos cases hoje na internet, pessoas protagonizando situações muito desagradáveis, o mau gosto de se filmar isso e colocar depois em rede. Então, através de técnicas avançadas, porém muito simples, a gente através de respiração, a gente através de entrar em contato com o seu mundo interior, a gente consegue muitas vezes ressignificar comportamentos que no dia a dia podem te atrapalhar bastante. Ou seja, são técnicas, como você mesma falou, de respiração e tudo mais, que serão passadas durante essa palestra. E vai ser que dia? Sábado, dia 8 de abril, às 2 da tarde, na Alberto Browne 4, sala 114. É ali bem fácil de achar. Bem fácil de achar e eu estou fazendo as inscrições antecipadamente pelo Facebook, porque essa palestra vai gerar um certificado. E para os alunos da Estácio, onde eu leciono, provavelmente a gente vai conseguir conferir horas de atividade complementar também. E qual a página no Facebook? A página é a minha página, Verônica Barros de Andrade. Você vai entrar em contato e se inscrever? Sim, senhor. Exatamente um investimento para você que quer se qualificar, se preparar para esse momento no mercado de trabalho. Andressa Brauer para o Zoom TV Jornal. Chegou a hora de comprar barato. Foi aberta ontem mais uma edição da FEPRO. Uma da tarde de quarta-feira e corredores cheios. São consumidores em busca de promoções na 17ª edição da FEPRO, que teve início hoje no Country Club. A atração cultural, a gente está ali com uma ação com o pessoal da terceira idade que vai até às seis horas, depois entra uma banda para tocar. Aqui no Salão Noiva tem um monte de atividades e tem um palco aqui, o Palco B, que também tem apresentações com o pessoal de casamento, as orquestras, com violino. E quase 200 expositores friburguenses que acreditam em Nova Friburgo e querem movimentar a economia. Para o presidente da Associação Comercial, oportunidade única para quem vende e quem compra. Já está lotado no primeiro dia, eu acho que esse ano vai ter um público melhor ainda que ano passado e eu acho que o caminho é esse, está muito bom. Essa alegria contagiante é que gera venda, gera coisa boa, satisfação e envolve todo mundo, tanto o comércio, comerciante e comerciário e o comprador, essa trinca, quem vende e quem compra. Aqui tudo é número, 10, 20, 30, 40, 50% de desconto. Pelo menos é o que as lojas oferecem e o objetivo é acabar com os estoques e a expectativa para isso é receber 40 mil visitantes nos cinco dias de feira. Quem investiu na participação garante que veio para vender barato. Rodrigo é veterano na feira e traz diversos produtos para agradar a todos os gostos. A gente participa de todas as pepos desde a primeira edição para mostrar também nossos produtos. A nossa intenção é essa, divulgar a nossa marca e o cliente comprar barato. Esse outro expositor vem pelo segundo ano e está confiante. A gente espera um público maior que ano passado e mesmo a meio da crise é um meio da gente achar subterfúgios para poder vender bem. Então com isso o preço caindo, fé, promoções. O consumidor que chegar aqui vai encontrar descontos bons? Arrasadores. Grandes descontos, preparamos grandes novidades. Até quem vai casar pode organizar todo o casório em apenas um dia. As opções incluem ainda boa gastronomia. E o evento não é só para compras. Tem gente que vem também para se divertir. Olha só a quantidade de senhoras e senhores participando do bingo. E as crianças também não ficam de fora. Aqui tem carrinho, tem boneca, tem ursinho de pelúcia, né? Tudo que a criançada gosta a gente trouxe para cá, um pouquinho de cada coisa, né? E tem desconto? Tem desconto. Desconto muito bom, está valendo a pena vir para cá. Ainda tem mais quatro dias de feira. E quem já garantiu seu desconto, recomenda. Não, 50%. Valeu a pena? Valeu a pena. Vale vir aqui? Vale. Obrigado. Em conjunto a FEPRO, acontece também o Salão Noivas e Festas. Um espaço dedicado ao planejamento de eventos. A cobertura completa do salão você confere na edição de logo mais às 15h para as 7h da noite, que espera também com as principais notícias do dia. O Zoom Notícias fica por aqui. Até mais! Música 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 Música